Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Planejo Disse Comigo de Setembro. E esse esqueleto tá um pouquinho estranho, ele não tá trazendo nenhum spoiler do tema desse mês, mas é porque o spoiler tá em outro lugar e a gente vai trabalhar com muitas cores esse mês de setembro, porque no mês de setembro começa a primavera, a estação mais colorida que tem, eu amo demais. Então o tema desse mês vai ser primavera. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada na postagem desse vídeo, mas, me justificando, eu gravei o vídeo no primeiro dia do mês, tava prontinho o vídeo e é um vídeo até que simples de editar, só que o problema é que eu fiquei resfriada, como vocês viram no último vídeo aqui do canal, eu já tava ficando resfriada. Então, como eu fiquei resfriada, a minha voz ficou totalmente esquisita, eu tava tossindo bastante, então eu não consegui narrar o vídeo. E como esse modelo de vídeo eu faço narrado, então não deu pra postar antes. Mas aqui estou eu, redimida, vocês vão me perdoar, né, porque o meu motivo foi justo. E vamos para o que interessa. Esse mês a gente vai usar uma coisa que a gente nunca usou aqui nos vídeos, que é uma aquarela. Uma aquarela, essa é da Tris, eu já tenho há muito tempo, na verdade já tô bem velhinha e eu nunca usava. Tá meio quebradinha, mas eu não usava muito. Então, vamos usar o que a gente tem nas mãos para trabalhar. Eu vou ser sincera com vocês, eu não planejei muito o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Foi bem diferente do que vocês costumam ver aqui no canal, que geralmente eu já tenho tudo planejado para poder só fazer o vídeo e já ter certeza de como as coisas vão ficar. Mas esse mês eu decidi fazer diferente, tentar um pouquinho também me desprender dessa necessidade de controlar o resultado e ficar preocupada em sair tudo muito perfeitinho. Então, foi uma coisa mais orgânica. eu só fui fazendo. Vocês vão ver aí que eu fui construindo as coisas ali de acordo com o que eu ia gostando, sentindo falta e, é claro, eu quis fazer uma coisa bem colorida. Decidi fazer um jardim. Acho que não tem nada que represente melhor a primavera do que jardim, flores. Eu não construí flores muito certinhas. Na verdade, eu só dei pinceladas de cores diferentes para dar essa ideia de jardim. E eu gostei, porque ficou uma coisa bem simples de fazer. Nada trabalhoso. Se você não tem a destreza com o pincel ou familiaridade, você consegue fazer. Lembrando que as folhas do meu caderno, que eu faço o bullet journal, elas têm 90 gramas. Eu não usei o pincel muito molhado, porque isso ondula a página, pelo menos páginas muito finas. E até essa página de 90 gramas, ela ondulou um pouquinho. Por isso que eu segurei a mão na água e optei por uma tinta mais sequinha, né? Que é a aquarela. E essa aí, pelo menos, é bem sequinha. Eu acredito que se eu tivesse feito com gouache ou alguma outra tinta, isso talvez não tivesse dado tão certo, porque ia ficar muito molhado. Então, você vê aí as opções que você tem, você também tem que ver a gramatura que tem a sua folha, mas, pelo menos, com relação às pinceladas e ao trabalho, você consegue, sim, obter um bom resultado de forma bem simples. Vocês veem que eu não fiz nada muito elaborado, mas ficou muito lindo no final. Pra fazer tanto a grama quanto as flores, eu usei um pincel com cerdas bem durinhas. E pra fazer, assim, o caule e as folhas, eu optei por um pincel um pouquinho mais delicado. Ele é fininho e tem uma cerda bem macia, pra fazer os caules bem fininhos e delicados. E pra fazer as bolinhas das metas, eu decidi aproveitar que eu já tava ali trabalhando com a aquarela e fiz uns pontinhos com as cores. E, no final, eu decidi fazer um céu, porque eu tava achando a parte de cima muito branca. E, nessa hora, por favor, tomem cuidado, que aí sim o papel ondula. Porque, pra você conseguir um efeito bem clarinho numa cor, você precisa de mais água do que tinta. Não muita água, mas mais água do que tinta. Então, a chance de dar errado acontece aí. Eu não fiquei 100% satisfeita, mas, de certa forma, gostei. Não amei, mas gostei. Achei que preencheu um pouquinho o que faltava. E fiz também um jardinzinho um pouquinho mais simples do outro lado, também pra preencher e decorar a página. Vocês podem ver que esse mês foi o completo oposto do mês passado. Quem já assistiu o vídeo do Planeje-se Comigo no mês passado, sabe que o vídeo foi todo preto e branco. Mas, esse mês foi todo colorido. Porque a gente faz como a gente se sente. Na verdade, eu, mês passado, queria uma coisa mais prática. E eu estava mais num mood do preto e branco. Mas, esse mês, eu, principalmente com a chegada da primavera, o mês de setembro, eu decidi realmente investir nas cores. E vocês sabem que eu tô, né, tentando voltar a pintar. Então, foi uma forma também de eu colocar mais uma coisa que eu gosto nesse meu momento. De certa forma, também, foi uma oportunidade pra mim de trabalhar um pouquinho esse perfeccionismo que, às vezes, me congela, me engessa tanto. Eu acho que é muito importante a gente parar, analisar e ter consciência do que acontece, das características que a gente tem e como elas nos afetam. E, se a gente tem a possibilidade de trabalhar nisso, por que não fazer? Vai só nos ajudar a melhorar. Então, eu acredito que fazer uma coisa um pouquinho menos controlada, mais artístico, mais livre, número um, me ajudou a trabalhar minha criatividade, a soltar um pouco mais a minha criatividade. E, número dois, como eu falei a vocês, também me fez parar de querer controlar tudo. Porque vocês podem ver que, às vezes, acontecem acidentes, as coisas não saem perfeitas, apesar de todo o planejamento, apesar de tudo que eu já deixo pronto. E tem até um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço esse planejamento todo do Bullet Journal. E, mesmo assim, acidentes acontecem, é normal. E a gente precisa parar, às vezes, de querer controlar tudo. Como é uma coisa que eu estou buscando trabalhar em mim, eu achei que usar a arte para fazer isso é a melhor coisa. Porque a arte, ela nos lembra, né, muito liberdade, fluidez, criatividade, menos controle. E é uma coisa que eu gosto bastante. Então, por que não usar uma coisa em benefício da outra, né? Tá? E uma dica para vocês. Às vezes, se você está sendo muito controladora ou está sentindo, assim, um pouquinho travada por causa de perfeccionismo, essas coisas, ou até se está procrastinando bastante por causa disso, tenta fazer alguma coisa que saia um pouquinho dessa caixinha. Por exemplo, fazer alguma coisa que seja mais livre. Alguma coisa mais solta, mais criativa. Algo que não tenha um resultado final certo, sabe? Não tenha o certo no final do resultado. Vai ter aquilo que você fez. Eu acho que é um ótimo caminho para trabalhar esse ponto. Para ilustrar para vocês, esse risquinho aí que deu errado no meu planejamento de leitura bíblica já seria o suficiente em um outro momento para me fazer arrancar a página e fazer tudo de novo. Só que não dá para fazer isso sempre. Número um vai ser um grande desperdício desnecessário. Número dois, por exemplo, aí eu já tinha todo um outro planejamento em outras páginas. Sem falar que em número três eu ia perder um tempo precioso desnecessariamente. Então, lidar com esse risquinho aí é um grande passo para mim. Acreditem! Então, eu acho, sim, que o Bullet Journal está me ajudando bastante nisso. e vocês podem ver como eu uso ele para me ajudar realmente não só em planejamento, organização mas sim no meu desenvolvimento pessoal em várias áreas porque realmente é para ser um método de desenvolvimento pessoal. Então, sim, eu uso para aprender a lidar com os meus erros eu uso para poder aprender a ser mais criativa, mais livre e eu uso para poder aprender a lidar com os imprevistos e as coisas que eu preciso lidar aquilo que eu preciso aprender. E é assim que eu percebo que é um método que realmente funciona para mim. Sem falar que vocês já sabem que eu uso esse momento também para tirar um tempo para mim, para descansar, relaxar. Então, só aí eu já coloquei mais um hobby meu, por exemplo, que é pintar. Acho que vocês perceberam que esse mês não teve controle de estudos por dois motivos. Primeiro, porque eu ainda não voltei 100% com a minha rotina de estudos eu ainda estou me adaptando. E número dois, porque eu tenho outros planos para o meu controle de estudos principalmente agora nesse final de ano e depois a gente vai conversar direitinho sobre isso. Mas no planejamento semanal eu realmente decidi manter aquela vibe um pouquinho mais minimalista vai sim ter um pouquinho de cor já que esse é o tema desse mês mas eu percebo que quanto menos coisa tem melhor é para mim porque não fica aquela poluição visual não fica parecendo que está cheio além da conta. Então, fica uma dica aí para vocês não poluam o planejamento semanal para vocês não acharem que tem mais coisa para fazer do que realmente tem, tá bom? Mas a partir de agora eu quero ser mais presente aqui no canal trazer mais conteúdos então, por favor, comenta aqui embaixo que vídeos você quer ver aqui no canal principalmente nessa nova fase pós-mudança casa nova ambiente novo rotina nova então comenta aqui embaixo quais vídeos você quer ver aqui no canal quais novos conteúdos eu posso trazer para vocês. Comenta também possíveis temas para o mês que vem e se você gostou do tema desse mês. acho que vocês repararam que quando eu mudei de página sempre coloquei uma folhinha entre uma coisa e outra justamente porque como eu estou gravando eu faço em menos tempo então eu dou um tempinho para secar mas acaba não sendo tanto tempo assim então para não manchar eu coloquei uma folhinha. então é isso esse é o meu bullet journal de setembro todo coloridinho todo bonitinho e eu espero que vocês tenham gostado se gostou não se esquece de curtir o vídeo se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau